Olá, boa tarde. Boa tarde. Ó o Murilo. É Murilo, tá gostoso? Ó o Murilo. A Leandro vai escalar o Everest. Calma, nossa, Mara. Não terminei ainda. Ó o Milton no Everest. E o Gabi também ainda. Tô colocando mais coisas aqui. Ai, tá colocando mais coisa? Olha o tamanho. Depois vai todo mundo...